O Irã revelou um sistema de mísseis de defesa de longo alcance esta quinta-feira. Na televisão estatal iraniana, o presidente, Hassan Rouhani, revelou o Bavar 373, um sistema de mísseis terra-ar de longo alcance, capaz de reconhecer até 100 alvos, simultaneamente, e confrontá-los com seis armas diferentes. A revelação do sistema ocorreu no Dia Nacional da Indústria de Defesa do Irã. O anúncio surge num momento de tensão crescente entre Teherão e Washington. O tom subiu em junho, quando o Irã derrubou um drono de vigilância militar dos Estados Unidos, no Golfo, com um míssil terra-ar. Impedido de importar armas por causa das sanções e embargos internacionais, o Irã desenvolveu uma grande indústria nacional de armamento.